O Vasco até estava preparado para enfrentar o Universidad, mas nesse lance, quando Vargas saiu de cara com Fernando Pras e o goleiro Cruz Maltino fez grande defesa, já deu para perceber que a partida não seria fácil. O time brasileiro respondeu com Rômulo, que teve boa oportunidade dentro da área após passe de Juninho, mas não conseguiu finalizar com precisão. E Vargas, mais uma vez, teve a chance de abrir o placar e de novo o goleiro vascaíno fez a diferença. Mas aos 30, o goleirão não pôde fazer nada. Após um rebote, Canales mandou uma bomba. 1 a 0 no Universidad. O Vasco mudou o time e a postura no segundo tempo. Nesse lance, a pontaria de Dedé não permitiu o empate. Rômulo também teve uma ótima chance. Do lado dos donos da casa, Vargas, mais uma vez, chegou na área, mas perdeu o gol ao tentar dar um lençol em Pras. A coisa piorou quando Fagner deu uma cotovelada em Canales e levou o vermelho direto. E para completar, Vargas fez mais um. E já não dava mais para reagir. Resultado final. Vasco 0, Universidad 2. O Vasco está eliminado da Sul-Americana. Vósco 0, Universidad 2. O Vasco. Resultado final. E já não dava mais para agir. E já não dava mais para agir. Resultado final. Resultado final. Obrigado.